Olá pessoal, olha só! Essa salada de rúcula é um prato bem tradicional de alguns restaurantes aqui da região. E com poucos ingredientes, ela fica com um sabor incrível. Quer aprender essa delícia? Então vem comigo! Então vamos lá! Pra começar, eu tenho aqui meia cebola fatiada. Nós vamos deixar ela de molho na água gelada. Por aproximadamente 10 minutos. Isso vai ajudar a tirar um pouco do ardido da cebola e o gelo vai deixar ela mais crocante. E aqui está a nossa rúcula e os ingredientes. Eu tenho aproximadamente 100 gramas de rúcula. Eu pesei essa rúcula. É uma porção pra duas pessoas. É claro que depende da fome dessas pessoas. Então vamos deixar aqui os nossos ingredientes e vamos temperar. É muito importante ter uma bacia bem grande. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Ah, e só lembrando que os ingredientes e a quantidade estão lá na descrição do vídeo. Entra lá e confere. Já aproveita e dá aquele like, pois ajuda muito aqui o nosso canal. E também se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Tá ok? Temos aqui o nosso sal. Uma colherzinha de sal. O nosso glutamato monossódico, que é o aginomoto. O nosso vinagre. Aqui eu estou usando o vinagre branco. Mas você pode usar o vinagre da sua preferência. O limão. Na receita original não vai esse limão, tá? Mas aqui em casa a gente coloca. Pois o limão dá aquele toque todo especial à salada. E por último, o nosso azeite. Você pode usar o óleo ou azeite da sua preferência. E agora você vai entender o porquê é importante essa bacia grande. Temperando a salada nessa bacia grande, a gente não amassa a salada. A gente simplesmente espalha o tempero por todas as folhas. Olha só. Você só vai virando ela de um lado para o outro para pegar esse tempero que fica na bacia. Se você usar um recipiente pequeno, você acaba amassando todas as folhas. Entendeu? Então você só vai virando ela de um lado para o outro para pegar o tempero que está aqui na bacia. Agora vamos tirar a cebola que estava de molho na água. É só colocar aqui numa peneira e tirar a água. E chegou a hora de montar o nosso prato. Eu tenho aqui a nossa vasilha. E vamos ajeitar as folhas nessa vasilha. Aqui eu estou usando a rúcula. Mas ela também fica uma delícia. Na salada de agrião, no alface, com salada de repolho. E até no seu vinagrete. Experimente fazer ele na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Aqui na bacia ficou bastante tempero. E agora é só pegar a cebola e colocar aqui também. E temperar essa cebola. E é isso aqui. Já está tudo muito bem temperado. Está vendo só? E vamos colocar aqui por cima das nossas folhas. Um detalhe importante. Assim que temperar, já tem que comer a salada. Pois rapidamente ela já vai murchando. Então é importante temperar essa salada somente na hora que for servir. E está aqui a nossa deliciosa salada de rúcula. Faça aí em sua casa. E não esqueça de deixar lá nos comentários se você gostou dessa receita. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.